A menina internauta começa mais um dia na arquibancada. Vocês podem ver que o Zéu Mozel está de volta. Tá um pouco todóio, Zéu Mozel. Cuidado aqui, seu agente. Tô um pouco aduentado. Minha voz está um pouco rouca. Mas eu estou aqui com a minha corneta mágica. Com o remédio para ele. Se a gente fosse uma companhia, vamos comprar o remédio. Pode ter educação representada. É porque você deixou de falar aí. Pra ele não tem educação. Pra mim tem que ter educação. Pra mim tem que ter educação. Kelly Franco, integrante da equipe do canal do Bom Dia. Seja bem-vinda. É a primeira vez que participa. Ela vai comandar... Eu sou o Júlio hoje. Inclusive o laptop. Mas voltando a falar com o Zéu Mozel. Agora que apresentamos Kelly. Você esteve fora dois dias. Voltou doente. E você corretamente esteve fora depois que lançamos a promoção. Chegaram alguns comentários. Mas você tem a palavra. Zéu, você está assado? Não. Só para tirar uma dúvida. Inclusive eu acabo de deixar bem claro aqui. Vou deixar bem claro aqui para vocês. Meus queridos internautas. Que eu arrumei um time para o Piladeiro. Já vi já. Eu estou um pouco gripado porque eu fui para o sul. Está morrendo. Eu fui em busca do Dunga. Nossa senhora. Eu fui em busca de entrevistar o nosso querido Dunga. Mas ele não quis na entrevista por um dia naquela cara. Porque disse que nós conectamos demais. Aí eu aproveitei para passar por ali. Né. E arrumei um time gaúcho para o Piladeiro jogar. Oh! Porque o Piladeiro gosta de gaúchos. E os gaúchos gostam de pernas de Piladeiro. Os gaúchos gostam de Zéu Mozel. Pois é. Deixa eu terminar de falar rapaz. Deixa eu terminar de falar rapaz. Esse é o meu empresário. O Piladeiro vai jogar no Ativos de Pelotas. Ah! Que beleza rapaz. O Piladeiro vai jogar no Ativos de Pelotas. Como você recebe essa informação? Ah é. É isso ai né. Acabou de receber. Foi uma surpresa e... Vai jogar no Ativos de Pelotas menino. Sucesso. Isso vai dar certo. Não. Inclusive o Zé Fufuzelix falou para mim que ele não queria jogar porque ele gosta dos passivos do futebol clube. E não tem lá. Mas ele está em busca ainda. Vamos lá. Não. Mas é sério. O contrato foi fechado. Foi fechado. Inclusive. Como o Dunberg está sem emprego no momento. Ele vai ser diretor executivo do Ativos de Pelotas. Vai. Não quis me contratar. Agora vai me contratar na marca. Ele vai ser responsável. Contratações. Teste do sofá. Isso aí. Treinar o Peladeiro. Peladeiro vai treinar com o Dunberg no Ativos de Pelotas. É isso aí. Eu tenho uma pergunta. Como que foi o teste para o Peladeiro entrar nesse time? A gente foi lá ainda gente. Na verdade ele vai fazer o teste lá. Como vai ser o teste? Ele é o DVD. Ele é o DVD. A corança de pênalti dele. O pessoal se resibilizou. Falou que no Ativo ele tem lugar. É. Hoje a FIFA divulgou os nomes dos 10 candidatos a melhor da Copa. Provavelmente você não está. Quero por favor ler os nomes. Vamos lá ver. Aí a gente vai discutindo o que a gente acha. Vamos lá. Diego Forlan. Diego Forlan do Uruguai. Mereza. Ele levou o Uruguai nas costas. Aqui o time que é uma porcaria. Ele levou até as semifinais. O Jean de Gana. Esse daí não tem... O Jean de Gana é canelada. Ele fez 3 gols de pênalti. Errou o que tinha que fazer. É. Exatamente. O cara errou. Eu errou o que tinha que fazer. Tinha que ter um africano né. Como o Eton não jogou nada. Como o Eton não jogou. Esse aí já não ganha porcaria nenhuma. Pode falar outro nome. O Iniesta da Espanha. É. Tá. Porque está na final também. Mas o Iniesta ele fez a jogada que classificou a Espanha. São 6 jogos. O Messi né. Esse é um absurdo. Absurdo. Agora por favor. Agora eu quero abrir um palhaço. Primeira vez que aparecem aqui no Brasil. Que palhaçado o Messi tá lá cara. O Messi foi mediano. Que mediano. Foi medíocre. Ele não fez porcaria nenhuma. Ele não fez gol. Ele não fez nada. O que é isso? É o Fernando aqui gente. É o Fernando. Baixou esse gol. Sai Fernando. Sai desse gol. Não. Não. Na verdade. O Messi ganhou. Entrou na lista por causa dos beijos que ele virou na bola. É. Só se for. Vai. O Messi é tipo. O Ozil da Alemanha. O Ozil. Esse é bom. O Ozil. É um cara que tinha que dar bem. É. Mais ou menos. Porque ele renovou o futebol alemão. Verdade. Nossa. Robin. Da Holanda. Quem? Robin. Robin Hood. Não. 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 O Robin junto com o Snyder são os destaques da Holanda. Pois é. E o Snyder também tá. O Snyder. Na verdade. Eles jogam bem. Eles entram bem no esquema tático da Holanda. Na verdade. Eles não são lá grandes jogadores nos clubes que jogam fora. Papai. Você tá acostumado. A empresarial. Pela vida. Você quer discutir o quê? Mas a gente tá falando de ser da Copa. Se é pra ser o melhor jogador do mundo. Se é pra ser o melhor jogador da Copa. Entendeu? Tem que ser o melhor de todos. Não. Mas tem que dar uma lista. Vai. Tá revoltado. Schwersteiger. Schwersteiger da Alemanha. Bom jogador. Bom jogador. Marca. Volta. Corre. Marca. Gol. Daí o Villa e o Xavi da Espanha. O Xavi. O Xavi. Quem é o teu favorito pra gaspor ganhar ele? Na verdade eu não tenho favorito nenhum. Porque todos... A Copa foi mediana né. O futebol foi mediano e os craques aí ganharam o quê? Na canelada cara. O Villa mesmo. Ele tá ali pra marcar gols. Só que assim. Não fez nenhuma grande jogada. A bola chegou até ele. Então. Os grandes articuladores da Espanha merecem mais do que ele. Mas é aí que tá. Mas é aí que tá. É. Ele só faz os gols. Porque ele tá no lugar certo e na hora certa. Viu o Luiz Fabiano? Luiz Fabiano foi o cara que tentava fazer jogadas. Mas nunca tava no lugar certo e na hora certa. Não. O Villa tá com a estrela. Com a artilheira. Aquele cara que faz os gols. Que tá na hora certa e na hora certa. Pois é. Mas não é o futebol. Não é o futebol. Vamos lá. Vamos lá. Agora se você junta. A corrida do Messi. Com a matada do Villa. Aí dá um super craque. Mas aí é. O super craque é o cara que não joga hoje. Vê o Messi. O que que ele fez na copa? Nada. Temos aqui um internado lado esquerdo. Carlos Casagrande. E lado direito. Caio. Que que o Messi fez na copa? Pode falar Casagrande. Fez nada. Por que? Porque o Messi é o cara que ataca. O... 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 No meu tempo da democracia policiana. Pera aí. O que? Quem ganha essa porcaria? Então. Acho que depende de quem ganha a copa. Quem ganha a copa. Então. Mas aí é que tá. É o que eu queria falar. Você tem esses caras falando duas horas. Eu sou uma besteira. Eu acho que eu vou falar uma coisa certa. Sabe por que? Só ganha... Esqueci de gostar na final. Dá uma... Dá uma impostada. Só ganha. Só ganha. Presta atenção. Esse prêmio da FIFA é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Sabe por que? 2002. Quem ganhou esse prêmio melhor da copa? Can. 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 Quem ganhou a copa sozinho? Quem ganhou a copa sozinho? Então. Aí que tá. Can falando a final. 2006. Quem ganhou o prêmio da FIFA? Canavá. Que canavá? Zidane. Não. Zidane merecia. Mas como? Ele deu uma cabeçada de materase. Mas sabe por que eles ganharam? Não. Não. Sabe por que eles ganharam? Porque isso é fato. E a FIFA admite isso. O prêmio é escolhido antes da final. É. Antes da final. Mas tá certo. Como tá certo? Quer dizer que o cara que jogou um jogo só, jogou só os três primeiros jogos... Dá... Tô ficando revoltado. Mas... Nessa Copa da África, os jornalistas vão poder votar até os últimos cinco minutos do último jogo da África. Você tá falando isso de sério? Tô falando sério. Você leu isso em algum lugar? Essa reformulação não tem. Eu vi na TV. Mandela. 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 Você tá falando a verdade? Ótimo. Porque os caras escolhiam antes. Como que um goleiro que fala numa final, pode ser o melhor da Copa? Sendo que do outro lado tem um cara que foi um artilheiro e levou o Brasil nas costas. Como um cara que irresponsavelmente dá uma cabeçada no outro, pode ser o melhor da Copa? Não. Aí ele pode. Por quê? Ele jogou futebol. Maneiro. Só que se você xingar minha mãe também te dou uma cabeçada. Tudo bem. Mas aí é problema seu. Você ganhou seu prêmio. Entendeu? O chingou minha mãe tem uma cabeçada também. O que é? O que é? O que é? O que é? O meu favorito é da Avivígia da Espanha. Você gosta de dar barbichinho no vídeo? Mas aí não tem barbichinho. Você tá confundindo um jogador. Ele tem assim um negócio aqui. Você presta tanta atenção nele que você vê um negócio. O cara tá no jornal todo dia. Não, eu não gosto. Você vai ganhar. Tu vai ganhar. O melhor é o povo! 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 E agora surgiu um papagaio. Surgiu um papagaio também que adivinha as coisas. É verdade. Mas eles adivinham já. O papagaio já acertou oito resultados. Oito? Mas que é? Não, não. Dá pra ele passar o número da Mega Sena pra mim. Quem sabe? E você paga sete dólares e o papagaio levanta o cartão lá. É aquele papagaio de realejo. Aham. Eu sei. Quando não tem música ele levanta o cartão que tá lá e tem um tiro. E aí ele acerta. E aí ele acerta com a carga do Brasil. Entendi. É, a nossa campanha de não falar palavrão continua. Desculpa. Só pra situar com vocês. É lá que continua. Sei que você ficou fora com gente. É, a gente vai pro segundo bloco. Vamos falar da manhã. Tem Uruguai e Alemanha. O penúltimo jogo da Copa. Você tá ficando com saudade da Copa já? Eu tô ficando com saudade do bom dia na arquibancada já. Que a gente vai ter que estender esse negócio. É. Porque o pessoal tá pedindo inclusive. O pessoal da internet tá pedindo. É, o pessoal passa a campanha aí. Passamos a campanha aí. Passamos a campanha aí. Mas você... Continua aqui, Bocada. Continua. No brasileiro. Você deu uma complicada em mim agora. Inclusive a gente vai ver os recados do pessoal falando das pernas grossas do peladeiro. É. Só pra deixar isso claro. Vai ter viadagem também no segundo bloco. Falou. Um abraço.